Ter um sorriso perfeitamente alinhado pode ser mais rápido, mais prático e mais estético do que você imagina. Eu sou a doutora Daisy Cordeiro e hoje eu quero te apresentar sobre os alinhadores transparentes da Qualité Odontologia, o Qualité Aligner. Todo o processo de consulta é realizado inteiramente dentro de nossa estrutura, tais como escaneamento introral e até mesmo a tomografia computadorizada. E o paciente já sai daqui com o aparelho pronto para iniciar o seu tratamento. Se você precisa de mais informações sobre esse tipo de tratamento e até mesmo tem interesse, entre em contato conosco e converse com um de nossos especialistas. Tchau! 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 Tchau!